Não sou perfeito, sou mais um em um milhão Adolescente estranho e fora do padrão Desde pequeno, mas capeta do jardim Agora eu sinto o peso todo sobre mim 18 anos, inconsequente, você não entende falar mal da minha tattoo Com a sua família, feliz no carro, na sua frente eu vou passar correndo E aí, quando o sol me cansa e eu sei Nada me preocupa na terra de lugar Não é minha culpa se a vida é uma ilusão Hipocrisia e falsidade, os seus valores são dinheiro e poder Se ser adulto é desse jeito, então desculpa eu nunca mais quero crescer E aí, quando o sol me cansa e eu sei Nada me preocupa na terra de lugar Não é minha culpa se a vida é uma ilusão E aí, quando o sol me cansa e eu sei Nada me preocupa na terra de lugar Não é minha culpa se a vida é uma ilusão E aí, quando o sol me cansa e eu sei Legenda Adriana Zanotto